É fundamental nós contarmos com ostensibilidade e visibilidade, porque isso dará uma sensação de segurança ao carioca e ao turista e, ao mesmo tempo, inibirá qualquer um que queira tumultuar ou ferir a segurança dos jogos. Por isso, esse voo é tão importante e, ao mesmo tempo, com ele, nós já estaremos hoje, no Rio de Janeiro, 20 mil homens dos 22.850 treinados, capacitados, alojados e prontos para fazer a defesa e a segurança dos Jogos Olímpicos. Nós vamos fazer uma revisão dos nossos procedimentos para ampliar a segurança, torná-la mais rígida e, evidentemente, cobrir qualquer lacuna ainda existente. É o caso, por exemplo, das revistas, é o caso, exatamente, dos detetores de metais que vão ampliar, é a questão da identificação das pessoas que tendem a ser muito mais rigorosa e outros procedimentos que estão sendo pensados para garantir, exatamente, a maior segurança e tranquilidade daqueles que estarão nas Olimpíadas. Nós temos uma divisão. Nós temos as delegações de maior risco, de médio risco e de baixo risco. A França já estava entre as delegações de mais alto risco, por exemplo, junto com os Estados Unidos. Então, eles já terão um esquema de proteção especial. Vamos redobrar esse esquema e vamos procurar, não só no caso dele, mas de todas as delegações, garantir a segurança.